Não precisa ter medo de mim, porque só fala a verdade Quem não deve não teme, não se esconda dos fatos covarde Pois sabe que é foda, esse lado da vida Preenche um dos quadrados, aponte sua alternativa O negro é escravo empregado, na televisão Racismo não existe, depende do ponto que visto o meu irmão Você vai me ouvir, querendo ou não, aqui é Preto Real Os próprios pretos se destroem conforme as regras do jogo Sendo usados, guiados, feito de bobos Peças marcadas, marcadas são dadas Homens e mulheres negras, ideias adulteradas A união não existe, informação tem limites Que a própria razão desconhece os moleques, os vivetes Será que estamos preparados para uma rajada? E a tatatá, vindo de lá, de cá Não dá pra escapar, a não ser rezar Será que a cor da pele é fundamental? Será que o meu e o seu dinheiro não é tudo igual? Meu irmão, estamos do lado de fora da vida O lado negro nos oferece apenas uma saída Que nos motiva a não se desesperar Lutar, achar, enfim, que tudo e todos são iguais Mas, com uma condição Aqui no Brasil, tudo é muito natural De xingos, despesos, um milho, criticam na maior cara de pau Não vem quem não quer, salve-se quem puder Fodam-se todos Maria de José Pobres, nobres, são fortes princípios Por isso, se liga e se toque Não é ofensa, meu irmão, é apenas um toque As condições do preto sobreviver são muito remotas Bosta, 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 bosta Você não vai a lutar Interessado, não se demorra Espero que tudo e todos venham em sua direção Não é bem assim Aliás, não é assim Não, a vida é foda Você não se incomoda, se acomoda com tudo que tem Agora vem Agora vem Escuta o que pretendo lhe dizer Doa quem doer E para ofender em sua direção, meu irmão Segura o bro, consome A conversa aqui é de homem pra homem Estou cansado do seu tititi Vou exigir sua atenção nessa contagem regressiva Mensagem para otários Como deve ser um preto, se liga Não ser um preto, errado, safado Em suas decisões Estar esperto com o mundo e os manos em sua volta Desespero e as drogas, viagem sem volta Não seja um fusão, não fuja da raia O inferno é aqui, não existe outro lugar Cometeu seus pecados, agora vai ter que pagar Não existe pretexto pra certas mancadas O número certo, o número de sua mica Ser um preto prático e preparado pra disparar E sono que dá no fulano apenas uma vez Cuidar do preto pra não ser a sua vez O número certo, o número de sua mãe Estrela é o número de sua mãe O número de sua mãe O número de sua mãe Obrigado.